Olá pessoal, hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Hoje é uma receita de pirão de ovos. Aí eu vou começar. Olha, os ovos, são 8 ovos, porque eu vou fazer o pirão para 4 pessoas. 300 gramas de farinha, tomate, pimentão, cheiro verde, cebola, colorau, óleo e o sal. O sal você bota do jeito que você gostar. Pimenta com alho e 2 litros d'água. Gente, vamos botar a água na panela. Olha aí. Agora vamos botar o sal. Então, uma colher de sopa de sal. Agora vamos botar a pimentinha com alho. Foi 5 pimentinhas e 1 dente de alho. Vamos botar aqui dentro. Agora vou botar uma colher de óleo. Agora eu vou botar o corante. O corante não precisa você botar muito não. Eu acho que você botar pouco mesmo. Porque vai não ficar muito corado. Agora nós vamos botar o tomate. Agora eu vou botar o pimentão. Olha. Pimentão. E agora nós vamos botar o cheiro verde. O cheiro verde. Agora nós vamos botar a cebola. O tema cebola. Olha. Primeiro você bota aqui as verduras. E nós levamos desse jeito aqui para o fogo. Depois é que nós vamos botar os ovos. Olha. Já botei a verdura dentro. Já está todo o meu ingrediente. Já está aqui dentro. Agora eu vou levar para o fogo. Olha aí. Vou levar para o fogo. Pronto. Quando ela estiver feivendo. É que eu vou quebrar os ovos. Para poder. Depois poder fazer o pirão. Então vou deixar ela ficar. Ela vai ficar aqui. Esquentando. Cozinhando também as verduras. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ela. A panela esquenta. Agora pessoal. Vou levar os ovos. Que a panela já está feivendo. E vou quebrar. E vou botar dentro. No. Ói, 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 ói. Agora eu vou lá para a farinha para poder levar o caldo para fazer o pirata. Farinha, vou colocar aqui dentro e vou levar para lá para fazer o pirata. Olha aí. Ó, fazendo o pirão, não precisa botar no fogo porque a água já está quente. Vou pôr mais um pouco de caldo. Vou, olha aqui, vou apagar o fogo. Pronto, apaguei o fogo porque os ovos já estão cozidos. Você vai mexendo até ele ficar pronto, ó. Olha, pega mais um pouco de caldo. Por que eu estou fazendo desse tanto? Porque aqui é quatro pessoas, aqui na chácara. Por isso que eu estou fazendo desse tanto. Mas só para uma pessoa. Olha, eu desliguei porque quando você coloca o ovo, que a água já está feivendo, logo ele fica pronto também. Ele cozinha logo. Então, eu desliguei. Olha aqui, o pirão já está pronto. Vou levar, ó. Vou botar no prato. Vou botar no prato. Vou pegar, ó. Dois ovos. Já está pronto. Agora eu já vou, ó. Olha aí. Olha. E é bom quando ele fica meio molezinho, que você pega assim a geminha e passa em cima do pirão. Aí é que fica gostoso mesmo, ó. Está muito bom, ó. Pessoal, esse é mais um vídeo da Chácara Silva. Se inscreva, deixe o seu legadozinho, compartilhe. E se inscreva. E meu muito obrigado. E até o próximo, se Deus quiser. E não deixe de fazer essa delícia para vocês. E até o próximo.